Thank you for your attention. Please, sit back, relax and enjoy your flight. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aventura das nossas. Parece que passou-me uma eternidade desde a última, não foi? Pelo menos para mim, vá! Desta vez fomos para fora, cá dentro. Não saímos de Portugal, mas eu garanto-vos que fomos parar ao paraíso. Primeira coisa quando aterrámos e levantar o nosso carro, para termos mais liberdade durante estes dias e seguir para o hotel. Check-in e tal, tomar um ducho e obviamente aproveitar o primeiro dia. Vamos então oficialmente começar o nosso vídeo. Sejam bem-vindos aos Açores. Mais precisamente à Ilha Terceira. Nós estamos nos Açores a convite da Sol Trópica e da Visita Açores. Estamos a ficar no Azores Angra Garden, que é mesmo aqui no centro de Angra do Heroísmo, que hoje andamos a conhecer. É cheia de história e até já foi a capital de Portugal. Esta aqui, a Igreja da Conceição, que eu acho maravilhosa pelas suas cores. Exato, falou a pessoa que praticamente teve vontade de fotografar todos os edifícios da cidade. Eu posso dizer que a Angra do Heroísmo providenciou os edifícios mais instagramáveis de sempre. Se forem até à Ilha Terceira, façam o favor de tirar uma manhã para irem fazer o whale watching, a observação de baleias. Para mim, foi sem dúvida o ponto alto da viagem. É que nem sequer consigo explicar-vos a euforia que eu senti durante a atividade. São agora mais ou menos 8h30 da manhã e nós já estamos na embarcação que nos vai levar a experienciar uma das melhores atividades dos Açores. Os Açores são um dos maiores santuários de baleias do mundo e é aqui que nós podemos avistar mais de 25 espécies de cetáceos diferentes. Há espécies residentes que podemos avistar em qualquer altura do ano, incluindo baleias e golfinhos, mas esta altura, a altura da primavera, é um bocadinho mais especial, porque é uma época migratória e é nesta altura do ano que nós podemos avistar um dos animais mais procurados aqui nos Açores, e com esta atividade do whale watching, a baleia azul é um dos maiores animais do mundo. Bem-vindos à Gruta da Catedral! Temos golfinhos! Ali, olha! Estás a ver ou não? Estou, estou, estou! Estou, estou, estou! De carro chegamos a qualquer parte da ilha em mais ou menos meia hora e não há melhor para partir à descoberta e aproveitar estas paisagens. Outra paragem obrigatória, as grutas vulcânicas. Eu já posso dizer que estive no interior do vulcão, ok? Nós optámos por saltar a gruta do Natal e visitar apenas o Algar do Carpão. Continuamos na parte natural da Terceira e chegámos agora às fornas do enxofre ou fumarolas. Os gases saem da terra a mais ou menos 95 graus centígrados de temperatura, o que significa que são um bom ar-condicionado. Por acaso agora não precisamos que até está solinho. Mas aqui nos Açores nunca se sabe, passamos pelas 4 estações do ano num único dia. É verdade. Chegamos ao verão. De todas, para mim, a melhor vista é esta, a do Mirador da Serra do Cume. Conseguimos ver os típicos cerrados, parados por estes muros de pedras vulcânicas. É lindo. Olha, uma dica para irem até lá é quando se veem bem as torres eólicas. Nós, por acaso, tivemos sorte que apanhámos este dia completamente descoberto, sem voar. Já vamos a meio do vídeo, mais ou menos, por isso já posso dizer que, para mim, o melhor dos Açores é este contacto direto com a natureza. No Monte Brasil, por exemplo, sobressai esta vista panorâmica sobre a cidade. Conseguimos ver os Ilhós das Cabras, a ribeirinha é inigualável. Outra forma divertida de conhecermos a ilha é fazendo uma excursão. Nós estamos hoje com a Spot Tours e chegámos agora ao Pico das Cruzinhas, que é este monumento comemorativo do descobrimento da Ilha Terceira. Estamos no Monte Brasil, que, para além de uma península, é também um vulcão. E se se sentirem mais aventureiros, melhor do que este passeio de jipe para chegar às zonas mais remotas, são mesmo as caminhadas e os trilhos. Nós escolhemos um fácil, o Trilho da Lagoinha. E depois deste trilho, todo o esforço é compensado com esta vista maravilhosa. Nós estamos agora no Pico da Lagoinha, que fica situado na freguesia da Serreta. E vejam, daqui nós conseguimos avistar ali, primeiro, a Ilha de São Jorge. Logo atrás, se vocês virem, por trás daquela nuvem tem a Ilha do Pico e aqui deste lado, a Ilha Graciosa. É lindo. Muito lindo. De toda a Terceira, as zonas que mais me encantaram foram Biscoitos e a Praia da Vitória. Só que com o frio que estava, eu nem sequer tive coragem de pisar aquela areia negra. Rain check for that, eu prometo lá voltar, mas pronto, compensou lá ir na mesma porque é assim lindo. Se pensarmos na barriguinha, queijo de vaquinha até rimou. Atenção, não se pode entrar na fábrica, eu achei que se podia antes de lá chegar, mas o queijo é muito bom. Adorei cracas, sabem amar. Parecem percebes e eu amo percebes. Lapas, obviamente, bom demais. E a famosa alcatra da Terceira, claro, mas aviso já que enche muito. Provem massa cevada, também é muito bom, é este pão doce típico dos Açores. E meus amigos, bife de atum. Nenhum bate o dos Açores. Outra coisa, não vão embora sem aproveitar um pôr do sol. Pelo menos um. É verdadeiramente mágico. E para tudo, porque melhor que ver este vídeo é mesmo ires até lá e tu podes viajar até a Ilha Terceira comigo, tal seja. Passa no meu Instagram porque eu estou a oferecer uma viagem para duas pessoas com hotel e com carro. Está tudo explicado nesta foto, podem participar até ao dia 7 de Abril, por isso não percam mais tempo e boa sorte. E já agora deixem também o vosso amor nas minhas fotos da Terceira. Pronto, malta. E agora depois disto tudo, falta comer qualquer coisa e voltar para Lisboa. Acabaram agora os nossos quatro dias aqui na Terceira. E obrigada, antes de mais, pelas vossas mensagens. Recebemos imensas dicas, imensas sugestões. E fizemos a nossa lista de lugares e de prioridades de acordo com aquilo que vocês nos sugeriram. Infelizmente o tempo não nos permitiu conhecer tudo, mas fica, olha, a vontade de voltar e conhecer numa próxima oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, por isso se gostaram deixem o vosso like. E se por acaso vos soube a pouco, podem sempre espreitar este aqui. Beijinhos e até ao próximo.